A Romaria está chegando E eu já tô me arrumando Vamos, vamos, companheiro Com devoção, renova a fé em Juazeiro Vai o Joaquim Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Traz logo as malas, mané Vamos, gente, meu padrinho, visita Vai o Joaquim Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Traz logo as malas, mané Vamos, gente, meu padrinho, visita A Romaria está chegando E eu já tô me arrumando Vamos, vamos, companheiro Com devoção, renova a fé em Juazeiro A Romaria está chegando E eu já tô me arrumando Vamos, vamos, companheiro Com devoção, renova a fé em Juazeiro Vai o Joaquim Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Traz logo as malas, mané Vamos, gente, meu padrinho, visita Vai o Joaquim Isabel, Luiz e Iaiá Vai o Zé e o João, Maria e Sinha Traz logo as malas, mané Vamos, gente, meu padrinho, visita A Romaria está chegando E eu já tô me arrumando Vamos, vamos, companheiro Com devoção, renova a fé em Juazeiro A Romaria está chegando E eu já tô me arrumando Vamos, vamos, companheiro Com devoção, renova a fé em Juazeiro